Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe a receita de leite condensado caseiro com somente dois ingredientes. Não tem como você errar e ele fica idêntico àquele de latinha. Antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, tem um botãozinho vermelho aqui, você clica, depois clica no sininho e o YouTube manda todas as notificações para vocês, ok? Vamos conferir porque a receita está ótima. Você vai precisar somente de dois ingredientes, 500 ml de leite integral e 200 gramas de açúcar cristal. Em uma panela você vai colocar o leite e depois você coloca o açúcar. Aí você vai mexer um pouco aqui para o açúcar dissolver um pouco. E aqui no fogo você vai mexendo. É importante você estar mexendo para que assim derreta o açúcar e ele não acabe açucarando, né? Uma dica muito importante é você colocar em uma panela grande, porque assim não corre o risco de quando o leite começar a ferver derramar tudo e você não vai conseguir formar o leite condensado. Olha só, quando começar a ferver você abaixa o fogo e ele continua mexendo. Tá vendo que subiu? Se você tivesse colocado em uma panela pequena, ia derramar o leite todinho. Já abaixei o fogo. Agora eu vou fazer a prova do prato. Vou pegar um pouco e vou colocar no prato. Esse prato eu deixei alguns minutos na geladeira para ele ficar bem geladinho. Aí você vira. Se demorar para escorrer, tá vendo? Vai ficar esfriar, vai ficar na temperatura própria do leite condensado. Agora que já tá pronto, eu vou pegar e vou colocar nessa vasilha daqui, ó. Você vai derramar ele todinho aqui na vasilha e você vai deixar ele esfriar sozinho, sendo que você não vai tampar. Tem pessoas que levam ele na batedeira para esfriar mais rápido se tiver com muita pressa de usar logo o leite condensado. Eu não vou nem usar na batedeira, eu vou deixar assim quando tiver totalmente frio. Eu venho aqui mostrar para vocês. Olha só, o meu levou 30 minutos para ele ficar nessa consistência aqui que vocês estão vendo. Se você quiser mais ralinho, você deixa menos minutos. Eu prefiro assim porque eu vou usar ele como cobertura. Vê? A cor está idêntica do leite condensado. Aqui agora eu vou tirar essa colher, vou tampar e vou deixar ele na geladeira. Dura aproximadamente uns 6 meses. Não é como aquele do supermercado que dura anos e anos e anos. Mas em compensação, você vai poder fazer e vai durar 6 meses. Se você tem uma festa, algo que você queira fazer, a quantidade é ótima porque aqui dá para você fazer um brigadeiro. É a mesma coisa que você faz no leite condensado normal. Você pode estar fazendo com ele. Você pode fazer brigadeiro, pode fazer mousse, maracujá. O que você quiser fazer, você pode estar fazendo com ele, ok? Algumas dicas que vai te ajudar muito na hora de fazer esse leite condensado. Uma, coloque sempre em uma panela grande. Porque quando o leite ferver, não corre o risco de derramar. Antes de você levar o leite ao fogo, vá dando uma mexida que é para poder ajudar com que o açúcar venha a derreter mais rápido. Logo que você colocar no fogo, pode ficar com fogo alto. Quando começar a ferver, não esqueça. Abaixa o fogo, coloque no médio e aí você continua mexendo, mexendo até chegar ao ponto. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar essa dica com seus amigos. Porque se você não tiver leite condensado em casa, quiser fazer um doce, uma sobremesa, para um bolo, aniversário, o que for, essa aqui é a solução. Porque faça, vocês vão ver que o gosto fica igual àquele de latinha. Um beijo, obrigado pelo carinho e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!